Olá, caríssimos amigos, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho daquele temporal de ontem? Infelizmente, ainda não temos uma tecnologia para prever exatamente onde esse tipo de temporal vai acontecer. Foi um temporal extremamente localizado. Parecia até um tornado, né? Mas não foi tornado, não. Foi uma nuvem prateleira. A mesma nuvem que apareceu em Tenhaém há duas semanas atrás apareceu agora na região central da Baixada Santista. A nuvem prateleira é uma nuvem rara, mas que tem aparecido com uma certa frequência nas últimas semanas aqui na Baixada Santista. Esse tipo de temporal é muito difícil de prever, porque ele é muito localizado. O que a gente prevê, sim, é que existe uma área de instabilidade e dentro dessa área de instabilidade, a atmosfera estando muito instável, tudo pode acontecer, desde ventania, ou então simplesmente uma chuva forte, uma pancada rápida. Geralmente são eventos muito rápidos e que trazem transtorno. E, na verdade, de ser tão bem localizado, somente mesmo os bairros das Ordas Marítimas, Santos e Guarujá de São Vicente, que foram mais afetados. Outros bairros interiores dessas duas cidades quase não foi sentido. E hoje a previsão é que a população fique ainda em alerta, porque ainda existe a probabilidade de a gente ter alguma tempestade rápida, sim, porque a atmosfera está muito instável. Então, a gente precisa realmente se prevenir. É isso aí, pessoal!